Olá gente, hoje eu vim dar uma receitinha pra vocês de uma mistura que eu fiz alguns meses atrás e eu vi que deu bastante certo que foi misturar óleo de rosa mosquita com sangue de dragão sangue de dragão é uma seiva de uma árvore amazônica que é um dos antioxidantes mais poderosos do mundo e óleo de rosa mosquita também tem essa função antioxidante, ajuda na acne e clarear a mancha dá até pra ver que a embalagem tá vermelho antes de dormir eu passo essa misturinha, vou mostrar aqui pra vocês, dá pra ver que é bastante avermelhado a fronha, a roupa de cama depois fica um pouco avermelhada, só que depois é só lavar e fica novo de novo aí eu passo essa misturinha antes de deitar e lavo de manhã e depois de algumas semanas faz bastante diferença, dá pra ver que a minha pele tá quase toda limpa esses dias eu não usei e eu vi que a acne começou a voltar pra quem tem pele oleosa não precisa ter medo de usar produtos à base de óleo tem produtos à base de óleo que até ajuda a melhorar a oleosidade e a não dar espinha essa dica que eu tenho pra vocês, misturam uma ou duas gotas dentro do frasco de óleo de rosa mosquita e você vai ver uma diferença na sua pele espero ter ajudado, até a próxima, tchau tchau